Casos de dengue em Roraima reduzem 76%. Base aérea de Boa Vista faz homenagem a Santos Dumont. Alunos do curso de licenciatura intercultural participam de projetos de arborização do campus Paricarana. Atendimentos nas agências do INSS podem ser agendados pela central de atendimento. Essas e outras informações você acompanha depois do intervalo. Os casos de dengue em Roraima reduziram 76% em relação aos meses de abril, maio e junho do ano passado. O resultado é uma parceria da comunidade com os agentes de saúde. Conforme o coordenador do Programa Estadual de Combate à Dengue em Roraima, foram 1.871 casos confirmados em 2008 e 441 em 2009. A sociedade se mobilizou, atendeu o chamado do governo do estado, das prefeituras, botou o lixo para fora e o estado, mas o município retiraram todo esse lixo que tinha depósito de uvo do mosquito. O trabalho de combate à dengue ocorre durante o ano todo, mas é preciso que a população atenda a algumas recomendações. Não deixar a água parada, colocar o lixo para fora no dia que o carro do lixo for passar, próximo ao horário que o caminhão vai passar, para que aquele lixo não fique lá bastante tempo e que passe um animal, rasgue aquele lixo que venha a cair no meio da rua, ou que passe aqueles catadores de lata que mexem com o lixo e deixe o lixo jogado. Então, coloque o lixo naquele exato momento que o carro do lixo vai levar. Mesmo sem o registro de casos do tipo 4 em Roraima, a Secretaria de Saúde se preocupa com a possibilidade de uma epidemia da doença. A Base Aérea de Boa Vista comemorou o aniversário de nascimento de Santos Dumont, considerado o pai da aviação civil. Nascido em 20 de julho de 1873, o Marechal do Ar Alberto Santos Dumont foi o primeiro a decolar num avião. Após várias demonstrações de voo, foi considerado o pai da aviação e o patrono da aeronáutica brasileira. Nesta data tão importante para os militares e civis, a Base Aérea realiza uma solenidade comemorativa dos 136 anos de Santos Dumont. Dentro dessa solenidade que foi entregue para as autoridades civis e militares a medalha Santos Dumont, nós também fizemos, num programa de comemoração aos 25 anos de criação da Base Aérea, um concurso literário onde foram envolvidas 43 escolas estaduais da 8ª série. Foi muito difícil para nós fazermos essa premiação, onde escolhemos os três primeiros colocados, o qual nós entregamos certificados e logo após iremos fazer a entrega de brindes. E também para a professora do primeiro colocado e para a escola do primeiro colocado. O aluno Acrisio Alves da Escola Severino Cavalcante ganhou em primeiro lugar o concurso literário promovido pela Base. O tema era a Base Aérea de Boa Vista e o Estado de Roraima. Falei sobre os treinamentos de voo, que são muito importantes aqui em nosso estado. Falei um pouco dos coronéis, capitães, sobre tudo isso mesmo. A ganhadora do segundo lugar no concurso é a aluna Rosângela Costa, da Escola Estadual América Sarmento. Ela não imaginava que seria selecionada, mas tem orgulho de representar a escola. Falei bastante ênfase aos projetos solidários que a base realiza, competição entre os esquadrões para arrecadação de alimentos, doação de sangue. Confira a previsão do tempo para amanhã. Em Boa Vista e no norte do estado, tempo nublado com pancadas de chuva, temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus. Na região sul de Roraima, tempo nublado mínima de 23 e máxima de 31 graus. Veja a seguir. Atendimentos nas agências do INSS podem ser agendados pela Central 135. A Previdência Social possui serviços de agendamento pela Central Telefônica ou pelo site da Previdência. Eu vou conversar agora com a gerente executiva do INSS em Boa Vista, Leonilza Lucena. Boa noite. Boa noite. Quais são os serviços que podem ser agendados pela Central 135 e pelo site da Previdência? A Previdência Social hoje, mais de 78% dos nossos serviços são oferecidos na Central 135 de atendimento e no site da Previdência Social, que é o www.previdencia.gov.br. Os serviços podem ser, todas as aposentadorias você pode estar agendando, pensões, auxílios, salário e maternidade. Esses são os dois serviços que estão disponíveis na Central e no nosso site da Previdência Social. E se o usuário quiser apenas obter informações de quais os serviços ele pode agendar, ele pode também estar ligando e também as dúvidas que ele tiver, ele pode também estar tirando por esses dois tipos de centrais? A Central de Atendimento funciona de segunda a sábado, às 7h às 22h e o segurado pode obter qualquer informação sobre a Previdência Social. Ele pode, inclusive, estar fazendo acompanhamento do seu processo na Central 135 e na Agência da Previdência Social também. Certo. E quais os casos que as pessoas devem à agência do INSS? Existe, no caso, na agência, ele vai obter uma determinada informação que a Central não oferece? Na Central, na realidade, ele vai estar agendando o atendimento que ele vai estar recebendo dentro de uma agência. Até 2006, para que o segurado obtesse um serviço da Previdência Social, ele teria que ir na agência aguardar longas filas para que ele pudesse obter o atendimento. Hoje, o que o nosso segurado faz? Ele liga para a Central 135, ele agendou o dia e a hora que ele vai ser atendido e naquele dia e naquela hora que ele agendou, ele vai estar recebendo o atendimento. No caso de uma aposentadoria, o urbano ou um salário de maternidade, se aquele segurado da Previdência Social estiver com todos os seus dados cadastrais, no Cadastro Nacional de Informações Sociais informados, aquela aposentadoria dele vai estar saindo em 30 minutos. Do contrário, se houver alguma falta de algum documento, o servidor da Previdência Social que estiver fazendo aquele atendimento, ele vai estar dando uma exigência para aquele segurado, que ele vai ter até 30 dias para retornar a uma agência do INSS, está apresentando aqueles documentos faltosos e nós temos, por lei, até 45 dias para estar concedendo aquele benefício. Embora hoje, aqui a gerência Boa Vista, a média de tempo que nós estamos levando para conceder o benefício é bem menos que 20 dias. Certo. E em Roraima possuem quantas agências do INSS? Na capital nós temos a nossa maior agência, que é a agência Boa Vista, que é na Galaico de Paiva, e temos ainda no município de Caracaraí e no município de Roraimópolis. E temos ainda uma unidade móvel, que atende a todos os municípios que não têm uma unidade do INSS fixa. Nós fazemos uma programação anual e durante o ano essa unidade móvel, ela vai a todos os municípios do estado de Roraima. Certo. E existe a possibilidade de ampliar essas unidades, essas agências para os outros municípios? Tem um programa do governo federal, do Ministério da Previdência Social, que ele quer expandir a rede de atendimento da Previdência Social àqueles municípios que têm mais de 20 mil habitantes. Infelizmente, aqui no estado de Roraima, nós não fomos contemplados, porque os nossos municípios não têm esse critério estabelecido pelo Ministério da Previdência Social. Mas, baseado em dados técnicos e uma solicitação técnica que foi feita junto ao Ministério da Previdência Social, a nossa gerência regional, que está situada em Brasília, fez a exposição à diretoria do INSS, e nós temos perspectiva de estar inaugurando, estar iniciando o processo de construção de uma agência esse ano no município de Alta Alegre, e com perspectiva para 2010, provavelmente, Pacaraima e Bonfim. E voltando a falar da central de agendamento, como a senhora falou, ela funciona todos os dias e até funciona 24 horas. Então, reforçando para usuários que querem tirar dúvidas e obter informações pela central, o número da central e, no caso, o endereço na página da internet. Ok. O nosso endereço na internet é o www.previdência.gov.br. Nesse endereço, ele pode até estar realizando algum serviço, não só agendando. Na central 135, ela funciona das 7 às 22 horas, de segunda a sábado. O segurado da Previdência Social, que quer um serviço da Previdência, ele não necessariamente tem que ir a uma agência da Previdência, mas, como a gente falou anteriormente, mais de 78% dos nossos serviços estão disponibilizados nesses canais remotos de atendimento da Previdência Social. E os horários de funcionamento da agência do INSS? A agência Boa Vista, ela funciona ao público das 7h30 da manhã até as 17h30 horas. Já as agências do interior, Caracaraí e Rorainópolis, é das 8h até as 14h. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Os alunos do curso de Licenciatura Intercultural do Núcleo Insiquirã participam do projeto de arborização do campus Paricarana. Alunos do curso de Licenciatura Intercultural da UFRR participam de projetos de arborização. Sobre este assunto, eu converso com a coordenadora do Centro Acadêmico, Edilce Pereira. Como surgiu a ideia do projeto? Esse projeto surgiu numa discussão, numa reunião do Centro Acadêmico, devido ao nome campus do Paricarana e de que aqui não há nenhuma planta, o Paricarana, o Buriti. Então, a gente pensou de estar fazendo esse trabalho de arborização. Quem está participando do projeto? Todos os alunos das nossas turmas da Licenciatura Intercultural. Em que esse projeto vai contribuir? Esse projeto vai contribuir com o melhoramento da qualidade de vida, tanto nossa, que estamos diariamente aqui no campus, como também com o meio ambiente, como nós estudamos no tema contextual, CN, meio ambiente e qualidade de vida. Obrigada, coordenadora. Voltamos ao estúdio. O trabalho de limpeza nos bairros de Boa Vista já coletou mais de 100 mil toneladas de entulhos e galhadas. Nesta semana, as equipes de limpezas atendem os bairros Caçari, Jardim Caranã, São Bento e Jardim Primavera. Os bairros que já receberam serviços de limpeza serão fiscalizados. Denúncias podem ser encaminhadas para a Central de Atendimento da Prefeitura 156. O repórter Roraima termina aqui. Mande sugestões para o e-mail nrtu.ufrr.br ou ligue para o telefone 3621-3169. Uma boa noite para você e até amanhã. Música Música Legenda Adriana Zanotto